Olá, é um grande prazer mais uma vez me encontrar com você aqui no programa Celebrando Deus. Estamos chegando ao final deste ano de 2014. Eu creio que por todas as experiências que nós tenhamos passado, com absoluta certeza, nelas nós podemos aprender que podemos e devemos sempre confiar daquelas mãos furadas que sempre, em todas as situações, esteve nos guardando, nos sustentando. Que você possa refletir sobre o seu crescimento espiritual, sobre todas as experiências que Deus tem te dado e que ela sirva para formar mais e mais Cristo Jesus na sua vida. Nós estamos estudando, aqui no capítulo 7 de Apocalipse, sobre este 144 mil. Temos visto detalhes ao longo dos estudos e hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre este assunto com você. Porque este é um livro de profecia, este é um livro que nos fala da mente do propósito de Deus. Este é um livro que só pode ser entendido à luz de toda a Bíblia. E como já vimos nos estudos passados, se quisermos compreender mais deste número 144 mil, nós temos que ler o capítulo 1 e o versículo 2 do livro de Números, como também o capítulo 26, os versículos 2 e 4. Aqui você vai ver que Deus ordena a Moisés que faça o censo de todos os homens acima de 20 anos, os que estão aptos para a guerra. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a última fase da obra de Deus. Estamos vivendo aqueles dias, como diz o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 24, os dias de Noé. E sabemos que isso vai se intensificar. Nós temos visto a perversidade, a corrupção, tantas coisas que têm assolado o mundo e procurado muito mais ainda assolar a igreja do Senhor. Destituí-la da sua vocação, do seu chamamento. Infelizmente, muitos, dentre o povo de Deus, têm se deixado levar por esta onda sutil do inimigo, recheada de engano e perversidade. Nós temos que entender que como igreja, nós somos o exército de Deus. Aqueles que foram chamados aqui para sustentar o testemunho da vitória de Cristo. Aqueles que estão comprometidos em apressar a volta do Senhor Jesus. Nosso reino não é deste mundo, como também nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós não podemos perder essa consciência celestial da nossa vida e do nosso chamamento. Temos que ter discernimento sobre toda a forma de distração que tem vindo sobre nossa vida espiritual, nossa vida familiar. Seja em que situação for, esfera for, Senhor, nós temos que estar atentos, vigilantes, porque esse é um chamado da Bíblia, é uma exortação bíblica, que sejamos vigilantes. Nosso Senhor, quando Ele fala desse tempo, Ele exorta-nos a sermos vigilantes, vigiar e orar. Algo que nós temos que resgatar na nossa vida. A importância da vigilância, do discernimento, de manter o território em uma vida de oração. Que Deus prossiga te abençoando. Que Deus prossiga usando este programa para falar ao teu coração. Se você quiser nos visitar. Você está vendo aqui o endereço do nosso local de reunião. As nossas reuniões são todas as quintas-feiras, às oito horas da noite. E domingo, pela manhã, às nove horas da manhã. Será um imenso prazer poder um dia te receber. Que Deus te abençoe. Deixe a todos um grande abraço. Fique na paz do Senhor.